Fala, turma! E aí, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando onde é que o Célio está. Bom, mais precisamente, eu estou aqui hoje na linha dos Barbosa. Hoje nós viemos fazer uma visita para um dos nossos ouvintes e também espectadores, o Lulinha. Esse cara aqui, ó. E aí, Lulinha? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Opa! E para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Irmão, obrigadão por você ter... Eu que agradeço. Que nós viéssemos aqui na sua chácara e mostrar um pouquinho do seu ranch. Repara, ajude o que? Ah, o que é isso? Não tem nada. É que eu sou muito ecologista. Ecologista, exato. Meio ambiente, está preservando o meio ambiente aí, né? Ô, Lulinha, tem quanto tempo já que você mora aqui na linha dos Barbosa? 17 anos. 17 anos. E... não troca aqui por a cidade, não? Ah, troco, não. São quantos... são quantos alqueires aqui hoje? É... É um sítio... seria um sítio ou uma chácara? Ó, seria uma chácara, né? Uma chácara grande, né? Ela é 15.700 metros. Aí tem água logo na chegada, né? Sim. Inclusive, nós estamos acompanhando agora pelas imagens, você falou que é um tanque, né? Nós temos ali uma espécie de tanque, mas na época que fizeram o aterro, ficou muito alto, né? Ficou. E do outro lado, que também vocês conferiram aqui anteriormente, também um outro tanque. É, esse aqui é uma represa. É uma represa. Na verdade. E aí você cria aqui os seus peixinhos? É. Tipo, pro consumo? Pro consumo? Pro consumo, eu enjoei. Hã? Pro consumo, eu enjoei. Enjoou? Enjoei. Aí, tipo, pra vender, então, no caso? É, os amigos vêm aí, peçam. É. Caramba. Então faltou uma varinha aqui, né, rapaz? Pra gente tentar... E é fácil pegar um lambarizinho? Rapaz, lambaria é fácil. Agora, os cachara, você tem que fazer uma oração muito brava. Ah, então quer dizer que tem cachara também? Tem. Caramba. Olha aí, pessoal. Se eu pegui umas cachara aí, se eu peguei uns... Quinhentos? Se eu peguei uns oito, foi muito. Ô, ô, Lulinha, mas... Tá, você falou quinhentos cachara, mas provavelmente na época era ainda... Era levinho, né? Levinho. Agora os cavalos estão assim. Está grande. Mas aí, por que é difícil pegar assim? Eu não sei. Quando eles são pequenos, é fácil de pegar. Depois que eles crescem, até tem o Batinha também. Tabatinha. Aqui tem também, em Tabatinha? Aquilo lá que pulou lá fora, é o Tabatinha. Ah, sim, é mesmo. A gente ouviu agora há pouco ali mesmo pulando. É bem bacana, hein? Legal. E aí, além do cachara, Tabatinha, o que mais? É, quando eu soltei, eu fiz uma salada aí, né? Sim. Soltei... Salada do quê? Salada de peixe. Ah, salada de peixe. Dá certo. Eu soltei a Tabatinha, o cachara e o Tambaqui. O Tambaqui. Mas aí, o Tambaqui morreu, boa parte. Mas aí, o amigo do alheio, andou me saqueando. Ah, o amigo do alheio. É. O amigo do alheio. Mas nunca ninguém veio aqui pescar escondido, não? Sim. Vem? É. Provavelmente, não. Agora sim que eu tô parando em casa, né? Eu trabalhava numa empresa que uma hora eu tava em Juruena, outra hora eu tava em Juína. Juína. Então, tinha que ir, né? Aí, a minha mãe e o meu padrasto deitam e... Aí... Nada, mãe, né? É. E aí, tipo, não dá pra escutar nada, né? Só vem aí. Vem aí. Ó, vocês aí, ô, Cambate Sem Vergonha, vocês não vêm pescar aqui não, tá? Leva tanto tempo, né? Pra criar os bichinhos e tudo mais. Igual você disse, é pro consumo. Por mais que você joou, mas é algo que você pode vender pro seu sustento também, né? É. É verdade? É, bem desse jeito. E esse cachorrão aqui? Tem um cachorro. Todo sítio tem que ter um cachorro, né? Não, Lulinha. E esse daí é especial. É especial? Por quê? É. Na novela Fusue, ele dança aquela música lá. Ah, é? Mas é tipo... E levanta a mãozinha pra cima. Não acredito. E... E... Depois nós vamos colocar a musiquinha. Vamos ver se ele vai dançar mesmo. Ele dança mesmo? Dança. Ah, rapaz. E como é que é o nome dele? Roger. Roger? É. Homenagem a alguém? Rapaz, é um pilantra que tinha na novela. Oxê. E ele era pilantra. Ele comia ovo. Aí, gente. Ele comia ovo e levava pra cachorro que tava amarrado. Ah, entendi. E eu disse a dele assim, se eu apanhar, você também vai apanhar. E a cachorra comia. Gente, da sua cara. O nome dele era outro. Aí eu peguei e falei, não, já que é pilantra que não é o da novela... Qual que era o nome dele antes? É... Você lembra? Chulé. Chulé. É. Chulé. É. Provavelmente também deve ter alguma história, né? Porque... Atrás de um nome sempre tem alguma história, né? Geralmente sempre tem essa história. Vamos conhecer um pouquinho aí do... Da Bracar. Você falou do piqui, Lulinha? Onde é que tá esse pé de piqui, na verdade? Ah, lá. Qual que é? Atrás, lá, debaixo do poste, lá. Ah, lá perto do carro? É. Ah, aquele lá que é o pé de piqui. E falando isso, você tem piqui aí? Guardou meu piqui? Tem. Tem? Então nós vamos pra lá. Ali, ó. Então, falando do marimbondo, você sabe fazer o marimbondo ou não? Sério? Fazer o marimbondo? Então vai lá, mãozinha pra trás. Marimbondo feio da aguda. Isso é uma ofensa aos marimbondos. Ô, gente, enquanto nós vamos aqui... Opa! Eu começo a falar, parece que é o pé de colorau aqui. Colorau, Lulinha? Isso. Eita, maravilha. Arucum. Arucum. É. Olha que coisa linda. E tem vários pés. Aquela é também, é? Isso é um reflorestamento de... Que a minha mãe fazia muito. Caramba. Aí, então, joga a semente quando você tira... Hum, você faz o pó, né? Sim. Aí... Foi nascendo, foi nascendo. Quando... Tá, deixa eu te perguntar. A Jéssica filmou aqui. Que ele tá dessa... Dessa... Dessa cor. E significa que ele tá ainda em fase de... Em fase de crescimento. De crescimento. Quando ele chega naquele ponto lá, que é onde nós vamos ver agora, que ele tá um pouquinho mais escuro, ou é outra qualidade? É outra qualidade. Ah, e por isso a cor é diferente? Mas tem... Tem a tendência dele ficar escuro mesmo. Ah, sim, entendi. Caramba. Até tem uma senhora que tá vindo aí colher. Ah. E eu falei, ah, pode colher, porque eu não vou colher tudo isso. Aí ela tá vindo aí colher pra fazer. Show, hein? Coloral. E... Ele tem uma tinta bem forte, né? Tem. Você esmaga ele ali e tudo, ele tem uma tinta vermelha, né? Isso. Uma tinta vermelha. E essa mangueira aí? Rapaz, essa mangueira tá encalhada aí, não produz é de nojo. Não produz mais, Lulinha? Não, nunca produziu. Nunca produziu? Nunca produziu. Caramba, meu. E, bom, pelo menos... Pelo menos tem utilidade, que ela faz uma sombra excelente, né? Porque olha o tamanho aqui. E outra coisa, o vento, ela tira tudinho. Ah, tá, por causa da casa, né? É. Já serve como um... Escudo. Escudo, né? Na verdade, né? Que bacana, Lulinha. É, aos poucos estamos chegando aqui agora, ó, no ranchinho do Lulinha. Tá ali a motoquinha. É a sua motoquinha, aquela Lulinha? É. É, a esposa. Aqui, ó. Pé de pimenta. Agora, se tem uma coisa que eu gosto também, Lulinha, é isso daqui, ó. Pimenta. Sou apaixonado por pimenta. Vem cá, Lulinha. É, eu já fui muito fã hoje. Eu tô vendo aqui que existem duas qualidades, né? Tem a cambari. Essa é a cambari. É. A biquinho. Tá. E a malarca, a dedo de moça. Tá. Essa daqui... É a cambari. Cambari. Qual que é a outra qualidade? Essa daqui é a biquinho. Essa daqui, no caso? É. Aí essa daqui é a dedo de moça. Dedo de moça. Essa daqui que é violenta, né? Não acho ela tão violenta, não. Ela é assim e é saborosa, entendeu? É, apesar que essa pequenininha aqui também é tudo de bom, viu? Tudo, 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 tudo de bom. Olha aqui, você tem uns enfeites aqui também, rapaz, ó. Tem. Isso é do final da minha mãe. Final da sua mãe? É. Ela chegou a morar aqui com vocês? Opa, até abriu do ano passado. Abriu do ano passado. E assim que de abril. Ela gostava muito daqui, né? Nossa senhora. Ela não saía daqui pra nada. Era só ir no banco, receber o pagamento dela. E voltar pra... Ô, ela pegou o dinheiro dela, vamos ali. E ó... Se jogasse uma... Pagar as continhas... Se jogasse uma bomba aí e essa cadeira ficasse aí, podia saber que ela estaria sentada nessa cadeira. Não deixava ninguém sentada nessa cadeira dela. Qual que... qual que era o... qual o nome dela? O Landina Maria Trajane de Oliveira. Inclusive, a parente dela faleceu hoje de manhã. Ah, é? Caramba, meus sentimentos. É, rapaz. E seu pai? O meu pai deu no pé, eu tinha seis meses de vida. Seis meses? A minha mãe foi mãe e pai de sete filhos. Que criou vocês desde... nunca abandonou, né? Então, quer dizer... Ela foi, mas deixou muitos ensinamentos pra vocês, né? Deixou. Imagino. Deixou um legado enorme. E você como filho, assim como tantos outros que a gente sabe que existem por aí... É... Só tem que parabenizar. Porque a gente sabe que... Muitas das vezes o filho, quando perde a mãe, ele... Acaba entrando no caminho errado, né? E aproveitar o máximo, né, Lulinha? Você... Você... Pelo que eu percebo na sua pessoa, você é uma pessoa que... Você sempre foi muito presente, né? Opa! Graças a Deus. Isso é bom. Isso é muito bom. Ah, vem cá, vamos conhecer mais um pouquinho da sua casa? Você pode mostrar pra gente, Lulinha? Opa! Ó, só aproveitar aqui, pessoal. É... Antes de nós começarmos a gravar ainda, o Lulinha disse assim... Ó, a minha casa é simplesinha e tal. Mas o gostoso da vida é isso, a simplicidade. Você tem... Não é verdade? Concorda comigo? Vem cá, pra você ficar bonita aqui, ó. Ah lá! Vai ficar bonita aí, ó. Então, assim, o gostoso da vida é isso. É a simplicidade, é você ser simples. Entendeu? É você ter aonde você morar. Né? Se você precisa pagar aluguel, você tá tranquilo. Opa! E essa boneca aqui? Você é brincar de boneca ou...? Rapaz! O que que é isso daqui? Isso aqui é aquele manequim de loja. Hã? Mas o que que você... De quem que é esse daqui, afinal? Isso aí eu dei pra Rayane e... Hã? Caramba! Virou mocinha rapidão e não quis mais boneca. E esse daqui realmente é uma boneca. Olha o tamanho. Você vê que é quase do meu tamanho essa boneca aí, olha aí. Isso também me exagera. Vamos lá. Vamos conhecer aqui. Ó o fogãozinho ali. Fogão caipira aí. Eita! Você andou muito a cavalo hoje, Lulinha? Hã? Você andou muito a cavalo hoje? Não, Sérgio. Eu... Quando eu fraturei a coluna, né? Fraturei três vertes da minha coluna, né? Aí hoje tá dando problema. E então você tá igual eu, cara. Não me deixou sozinho, né, Lulinha? Aí eu tô igual eu, pô. Caramba! Depois da vez é isso... Aí, ó. O quê? Que mais que... É, não, mas eu também sou assim. O quê? Ah, Zabó... Olha aqui a abobrinha, rapaz. Olha aí a abobrinha. Que qualidade de abobrinha que é essa, Lulinha? Essa é a abóbora lisa. Abóbora? Lisa. Lisa. E essa daqui, olha aqui. Essa aqui é a jacaré. Ah, e... Eu não vou nem perguntar por quê, porque a própria casca, né, Jajá? Já fala aqui. Que interessante, cara. Interessante. É... É uma... Tipo, o nome dela já é... Já existe? Já faz tempo? Ou... Essa... Ela tinha sumido. Essa qualidade de abóbora. Aí... Pegou uma abóbora lá na firma lá, daí ela cruzou. Zabia cruzou com as comuns e saiu ela. Como assim abrir a abóbora? Eu não entendi. Vem cá. Traz-me a partir aqui. Explica aí. É porque tem gente que não sabe, Lulinha. Aí, de repente... Essa qualidade aqui, ela era lisa. Sim. Tinha aquela lá. Tá. Aí, daí eu pus uma abóbora lá da firma lá. E tinha um pouquinho só de... Aí as abelhas pegou e... Ah... Tá vendo a importância, né? Dos bichinhos? Caramba. Com certeza. Polerização. Caramba. É, meu. Interessante. Tomara que as abelhas não passam lá pra casa. É que nem aquelas pés de pimenta lá. Tá tudo plantado junto. Come aquela biquinha lá pra você ver. Ardida virada o trem. Rapaz do céu. E eu tô vendo ali um espécie de abóbora lá no fundo lá. O que que você tem? É... O que que você tem ali? Tem abobrinha plantada? Tem abóbora, tem porco lá. Porco. Porco de piquê. Olha, e tem como não ver os porcos lá? Aqui, esse daqui, jabuticaba? É. Jabuticaba. Esse daqui é bom, hein? Esse daqui é boa. Lá em casa tinha um pezinho. O segredo dela, pessoal, o Lulinha pode até me corrigir se eu estiver enganado, tá? É... Pra manter... Pra ela produzir, na verdade, o ano inteiro, dizem que é sempre manter água no pé dela, é verdade? Rapaz, aí não joga água, ela produz o ano inteiro. Produz o ano inteiro. Ó, você pode ver que os passarinhos vêm e chupam tudo. E já tá florando de novo. Verdade. 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 Legal. Eu gosto, hein, jabuticaba. Eu também gosto, mas eu tenho a preguiça de coer. É. Também o tamanho do pé, né, Lulinha? Eu tô olhando aqui que você não tem muito franguinho, Lulinha, ou é porque tá tudo espalhado por aí? A maior parte espalhado. Ah, tem mais lá embaixo lá também. Tem. Essa galinha não morre não, né? Essa galinha não morre não, né? Ô, não bica, né? Tá? Não bica. Ai, ai. Porque quando eu era criança, tentava as galinhas, as galinhas corriam atrás de mim. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Sabe? No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno, espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. É, Lulinha, sua chacrinha gostosa, cara, bem simplesinha. Tem banana. Banana. Banana, ó, sério, dá até dó, cara. Mas agora elas deram uma sofrida na seca, mas agora elas vêm caminhar de novo. O Lulinha, ele sabe que eu sou apaixonado por piqui, né? E eu teve uma vez que eu até vim aqui na Linhas Barbosa, procurei, procurei a casa dele e não consegui achar. E ele me levou lá esses piquis. Eu já agradeci aqui lá, vem me agradecer de novo, tá, Lulinha? Obrigadão mesmo. O pé de pinha, tem uma pinha pequena aqui também, ó. Tem umas pequenininhas aqui, ó. Isso é uma delícia, hein, Lulinha? É. Olha aí. Rapaz, só tem outra aqui. Não tem nem uma dura, hein, pra nossa... Tem? Ah, se tiver, nós vamos saborear. Saborear? Rapaz, do céu. Mas você não cresceu esse ano. Essa pode abrir? Pode. Parece que ela tá tão dura, Lulinha. Aqui, gente. Eu vi a escorrena aqui ontem. Ela tá... Mas dá pra... Não, não, joga fora. Hã? Joga fora. Dá dó, moço. Pera aí. Não, aqui ela tá boa. Aqui, mas rapaz... Ô, Célio, se eu falar uma coisa pra você, você não acredita. Veio um cara aqui o ano passado, comeu... Olha o bigodão. Olha o bigodão. Olha o bigodão. 14 pinha. 14? Como é que é? 14 pinha. O quê? Ele comeu? Uhum. Não tem aquele serineu que trabalhava no foro? Hum. Rapaz, o Virgílio tirando... Ô, serineu, manda abraço pra ele. Vai te assistir. Ô, serineu, lembra do pé de pinha? 14 pinha, hein? Ah, buchinho, hein? Ô, serineu, entregando o senhor aqui, ó. Tá vendo? Rapaz do céu. O Virgílio tirando lá em cima, lá, e ele sentado ali, só... Ah, vou sujar a boca aqui, não dá nada, não. Ô, Lulinha. A gente vai aproveitar aqui pra encerrar o vídeo e mais uma vez agradecer você, tá? Por ter nos recebido aqui. E agora, quem tá aí em casa aí, nos assistindo nesse momento, vai poder, junto comigo, junto com você, junto com todo mundo aí, conhecer um pouquinho do teu sítio, tá? Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. A hora é agora, um minuto de fama pra você agora. Vou deixar você sozinho aí. Bom, eu sou o Lulinha, o Osvaldo Batista de Oliveira é o meu nome, mas o apelido é Lulinha, e estamos aí. Sou nascido e criado aqui em Joara, na 76, na década de 70, né? Quantos anos? Qual a sua idade? 47. Sorteiro? Quer arrumar namorado? Tá bem. Tá bem? Então tá bom. Ó. Não é carma lá, né? Não, fica à vontade, eu vim aqui perto do seu aí. Enquanto eu como pinha, você fala aí. Não, eu já falei, hein? Já falou? Vou ficar muito famoso daí. Então tá bom. Ó, dá um abraço aqui. Fica com Deus, tá? Fica de bom pra você aí. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe a nós todos. Agora é hora de comer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma